Olá, sou Jane da Equipe Bling e nesse vídeo irei explicar a configuração do certificado digital no padrão A1 arquivo. Primeiramente, deverá ter o arquivo salvo em seu computador. Normalmente, o arquivo será nas extensões pfx ou p12. Após, podemos acessar em preferências, configuração do certificado digital, no tipo de certificado, vamos selecionar A1 arquivo. Existem duas opções de armazenamento, na sua máquina ou no nosso servidor. Se mantiver armazenado na sua máquina, é necessário que tenha o Java e a aplicação instalados. Caso deseja armazenar no nosso servidor, que é a opção que recomendamos, poderá emitir notas de qualquer computador. Então, vamos armazenar o nosso servidor, procurar arquivo, localizamos o certificado, informamos a senha do certificado digital e clicamos em extrair. Irá aparecer uma mensagem que a sua configuração está correta. Basta salvar a configuração e iniciar a emissão de notas fiscais.